Olá amigos do YouTube, vamos lembrar vocês do gameplay de Bike Blast, jogando no iPhone 5S. Eu tinha feito um vídeo desse jogo aqui, lá no Lume 820, vocês apoiaram demais aquele vídeo, então eu pensei vou pegar ele aqui no iPhone, fazer um vídeo inicial pra galera e se vocês apoiarem demais esse vídeo, se esse vídeo aqui chegar em pelo menos 150 gosteis, pode rolar uma série do jogo no canal, viu? Vou colocar aqui um menininho pra gente utilizar, legal, selecionei ele ali e vamos então aqui no início do jogo ver como é que tá rodando no iPhone 5S. Primeira vez que tô abrindo o game aqui e eu já tinha conferido lá no Lume 820 o quão bacana que é esse jogo, ele me surpreendeu demais, é um dos jogos RAM que mais me surpreendeu nos últimos anos, porque ele é bem variado nas coisas que você tem pra fazer no gameplay e ao mesmo tempo ele também tem algumas coisas aí que seguem, que bebem um pouco da fonte aí de ótimos jogos RAM, como por exemplo o Subway Surfers. Olha que bacana ali, agora eu ativei aquele capacetezinho, aí eu posso bater nas coisas que fica de boa e esse jogo parece ter muito conteúdo, o que é bacana pra trazer uma série pra vocês, né? Ou seja, vai ter bastante coisa pra eu mostrar, se vocês apoiarem esse vídeo, é claro. Então já vai agora embaixo do vídeo, clica ali no joinha, no gostei, que assim você apoia aqui os vídeos de Bike Blast, se você quer que eu faça, é claro. Eita, acabei batendo, cara, sério mesmo? Tá, posso tocar aqui pra reviver, acho que a primeira vez é de graça, então tá de boa. Não acredito que eu acabei batendo com tanta facilidade, hein? E não esqueça de compartilhar esse vídeo, assim você apoia ainda mais pra mim fazer mais vídeos desse jogo pra vocês. Compartilha esse vídeo no seu Face, no seu Twitter, melhor ainda, naquele seu grupo de Whats, lá de amigos da escola. Cara, compartilha o vídeo lá no grupo, lá que eu agradeço demais. Vamos lá, toca, 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 toca rápido na tela, vamos, 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 vamos. Boa, garoto, o máximo! Agora eu uso o sensor de movimento aqui, pra coletar mais moedinhas. Cara, que da hora que esse jogo, hein? Tô curtindo demais aqui. E eu já sabia que ele era da hora. Como falei pra vocês, aquele gameplay já me deixou muito curioso em pegar ali no iPhone. Até porque, cara, eu nunca vi um jogo de Bike muito bom pra celular, aí já começa uma coisa que isso aqui já se destaca. Eu já fiz até vídeo de alguns jogos de Bike aqui no canal, mas, cara, a maioria não era muito bacana não. Só teve um lá que eu fiz uma vez que era legalzinho, mas não é tão bom quanto esse. E jogo Run diferenciado tem pouco nos últimos tempos, então esse aqui uniu duas coisas bacanas. Um jogo Run diferenciado e também um jogo de Bike, que é uma coisa rara de ter aí, um jogo de Bike que presta. O jogo tem desafio diário, eu acho que tem algumas coisas semanais também, isso aí eu vou ver depois. Olha que legal, tem conquistas do Game Center aí também. Tô jogando no iPhone 5S com iOS 10, tá? Pra quem não sabe aí, com iOS 10 já versão final, que eu fiz vídeo pra vocês aí no canal, dá uma conferida. Mostrando como é que tá o sistema aí. Opa, já consegui mais conquista ali. E o jogo é de boa pra mim jogar, viu? Porque, né, o jogo aí Run é comigo. E se inscreva no canal, se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho ali e inscrever-se pra você não perder os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês no canal. Então se inscreve aí pra não perder os próximos. Daily Text Complete, ou seja, completei o desafio diário aí, a tarefa diária do jogo. Aqui não é desafio diário, aqui é tarefa diária, viu? Muda um pouquinho do samba. É muito legal esse imã. Ai, 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 cima na cabeça dele. Ah, acabamos caindo na água. Ó, beleza. Bati ali, completei missões. Eita, mais conquista. Quanta conquista no Game Center, hein? A gente pode melhorar o nosso rank completando as missões. Legal. Olha só, assistindo o anúncio eu posso ganhar ali também aquelas gemas. Vamos pro menu principal agora aqui. O que que tem de novo? Ah, ele teve atualização recente. Pois é, galera, tava vendo que o jogo recebe atualizações também. Olha que bacana. Vamos ver aqui, a gente tem outras bikes, tem outros personagens pra escolher. Olha só, é muita coisa no jogo que a gente tem pra tá explorando. Vamos ver aqui o que mais tem. Missions, a gente vê as missões que tem pra fazer. Bacana. Temos aqui em Shop, o que? Poderes, alguns consumíveis. Temos, aqui em missões parece que tem outra coisa. Deixa eu ver. Tasks, que são aqui os desafios diários, né? As tarefas diárias. Tem as conquistas aqui, que eu toquei e daí ele vai aparecer o Game Center. Aí ele carrega aqui as conquistas no Game Center que tem pra completar. Essas missões são aquelas normais, beleza? Tá tranquilo. Temos aqui em amigos, acho que pra conectar com o Facebook, isso mesmo. Tem aqui negócio semanal também, acho que as melhores pessoas da semana. Lá em cima tem uma oferta no momento aqui. Deixa eu ver o que que é. Olha que legal. É um combo aqui, o personagem com alguns itens. Mas bem carinho, né? Bom galera, mas é isso. Queria mostrar aqui pra vocês de início aqui do Bike Blast. Se vocês apoiaram esse vídeo com bastante gostei, vou trazer mais vídeos pra vocês aqui do game no canal. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!